E salve meus amigos queridos, eu sou o Grande Gaia e venho novamente trazer para vocês uma gameplay aí de... Horizon Chase Turbo Summer Vibes, já tem um tempo que a gente não volta a fazer nossa série aí né, hoje nós vamos correr um tornei cara, olha não temos um modo profissional e expo habilitado, então vamos de Amador mesmo, olha essa pista, esse circuito aqui do Chile, eu não venci ele cara, então é nele que a gente vai correr, e há pouco tempo eu adquiri um carro aí, esse carro aqui ó, que carrangão ó, carro do Dominique Toretto aí do Veloz e Furiosa, então vai ser com ele que a gente vai correr mano, esse carro aí ele gasta muita gasosa, mas em compensação, tem um bom turbo aí, e uma boa potência, mas não tem muita estabilidade no... nas curvas, vamos ver aí se eu me dou bem aí, vamos ver como é que vai ser essa nossa jogatina aqui, as fechadas fazem parte, se daí eu já estou acostumado mesmo, aqui é um reatão então tem que chamar no turbo, sempre essa amarelinha aí me fechando é impressionante, começo ganhando umas boas doses de fechada já, olha a gasosa ali, não posso perder essas gasosa, e manter vivo até o final, olha que ainda dá para conseguir ao menos o terceiro lugar aí, nada está perdido, a quinto, pena que eu não tenho um turbo aqui, se chamar um turbo eu estou perseguindo aí a liderança ainda, que esse carro aqui corre bem, o que não pode deixar acabar a gasosa dele, serão acho que quatro, quatro circuitos aí, aqui nesse país aqui no Chile vai ver quem pontua mais, e última volta já cara, se no lugar tentar ganhar a liderança mesmo, liderança é mais lucrativa, começar já ganhando né não a gasosa ainda está cheia, não vai acabar agora, só manter agora, manter a gasosa e a liberança, viu quase que eu bato, esse carro não tem tanta estabilidade nas ruas, e o primeiro caneco aí ó, primeiro caneco, começamos bem, deixei o lendário para trás, hehehe Fiquei na liderança, cinzento é o terceiro, olha uma nostalgia aí, uma pista de top gear, um tema de top gear ainda se não me engano é aquela pista que a gasosa acaba rápido em, ficar esperto por isso Ah, onde eu bati ali, fico doido para assumir logo a liderança, para ficar tranquilo Sempre com esse carro amarelinho, sempre ele me trazendo problemas Pó, ele vai me fechar ainda, consegui me desvencilhar dele, lembra do cinza não, a gasosa, 2 volta restante não, não bate não, precisava de um turbo agora, cara ó, quinto, terceiro lugarzinho, hein, deixava até bonito, cara Quarto, é seguir essa liderança aí, vamos que ainda cabe De modo esse carro tem que frear sempre na curva, não dá para acelerar direto Ó, e bati mano, isso não podia acontecer, ai, última volta Vou tentar pelo menos segurar esse terceiro lugar aí Cometi muito erro nessa pista aí, cara Acredito que dava para ter vencido sim, se no início eu tivesse feito já as ultrapassagens que eu queria Ah, pelo menos, o segundozinho estava bom, né E isso é mais que merecido É mais justiça Olha a liderança aí, ó Finalzinho, hein, só não bater agora, pega a gasosa, ó E vencemos ele, olha garoto De virada Deixamos cinzento e lendário para trás, ó Igual o Querex em quarto Terceiro circuito aí no estilo Vista de Moai Se eu conseguir aqui a liderança aqui, cara, é título certo O terceiro lugar já me satisfaz já, sabe Vamos ligar o curva, o que está vindo já é um retão aí Gasosa Se manter vivo Caraca, essa curva aqui é muito estreita mano Tem que ficar esperto nesse negócio aí Hum, agora não tinha como evitar Eu parei de acelerar, mas o carro já estava, já Já tinha desenvolvido bastante O que é isso cara, me jogando para fora da pista E eles levam vantagem, olha só Já virou trollagem já isso, hein Marmelada Não peguei a gasosa Olha o perigo Vamos pegar gasolina Esse carro aqui consome muito Essa pista aqui não vai dar para mim não Extremamente difícil A última volta Vamos tomar um terceiro lugarzinho me deixa satisfeito, cara Vamos tentar esse terceiro aí Olha aí, terceiro Nunca eu queria Se vá É igual uma zebra aí no finalzinho Parece pelo menos dois turcos A eles aí, só que a Corrida já está no final, cara Que uma pena Quase, hein Persegui eles até o final, cara Fiquei com uma pratinha dessa vez Mas está bom Continuo na liderança, olha Cinzento em segundo 57 pontos Vou tentar pelo menos agora Um segundo em primeiro lugar aí Para ser campeão aí Aquecer logo o turbo logo no primeiro Rapaz, vamos fechar Não vou bater, cara Joga Concentração nessa pista, isso daqui é mais difícil Eu tenho que jogar com a máxima concentração possível Coma poeira, cara Sai de mim Coma poeira, cara Quase que eu bato, hein Persegui esse segundo lugar aí Segundo aí Olha que ainda dá para ganhar, hein Olha aí a liderança aí Achei nós que estão sendo Agora é só manter Não é fácil, mas eu vou precisar manter esse resultado aí E tá feito? Primeirão aí Ah, garota! Liberança! E eu só levei o caneco, olha lá 78 pontos Atrás veio lendário e cinzento Aí Ou vai vir mais pista? Vila Rica, montanha-russa É, e venci aí Um carro do Dominique Toretto ainda Mentei Mentei, não mentei? Esse carro eu adquiri há pouco tempo, cara Correndo nas pistas passadas aí Na qual já tinha gravado o vídeo Tá aí, cara Se você gostou desse vídeo Deixa aí seu joinha Se é novo aqui Inscreva-se para outros conteúdos Dessa mesma natureza Aqui nesse Humilde canal Grande abraço Até a próxima Valeu!